Salve, salve galera, Rise Gamer na área com mais um vídeo aí pra você. Seguinte galera, essa Scania 113 aí na carroceria é um mode aí especial que vai ser liberado lá no canal do Pselle Gamer, tá? Pselle Gamer aí quando bater 1k lá de inscritos vai estar liberando esse caminhão pra download pra vocês. Então, na descrição do vídeo aí vai estar o link do canal do Pselle aí. Quem puder dar uma moral, vai lá, se inscreve lá no canal dele, logo logo aí sai o download da Scania. Quem editou essa Scania aí pra ele foi o Pisque, né? Então, essa Scania aí é um mode que ele fez por encomenda lá e vai estar liberando aí pra download pra vocês quando o canal dele bater 1k de inscritos lá, né? 1k de inscritos aí, beleza? Vou mostrar aqui ela na concessionária pra vocês verem os opcionais e depois eu vou só rodar um pouquinho com ela ali pra vocês verem a questão do som interior, tudo belezinha ali. Então, além dessa Scania, galera, daqui a pouco vai sair um outro vídeo com outro mode também que vai sair top aí, exclusivo, que vai sair pra download aí pra vocês lá no canal do Rido Games, tá? Então, daqui a pouquinho tem outro vídeo aí. Então, ó, tá aqui a 113, né? Um chassi. Ela tem aqui quatro opções de motores, né? Mas aí esse aqui que tá com a logo, que eu acho que é o que deve ser usado, né? Pra ter o som, transmissões, interiorzão aí, ó, top. Pinturas, tudo funcionando certinho aí, tá? Coloca ela aqui no laranjinho aqui pra nós, só pra gente personalizar aqui. Então, de acessórios aqui, ó, tem as antenas, né? Tem quatro opcionais de antena PX. Tem a faixa. Do lado de cá, você vai ter o opcional aí do corote. O cone. Aqui são as barras, né? Os protetores laterais. Aí você tem a opção do lameiro aqui, né? O lameiro com o nome lá do Psello e Gamer. E aqui tem várias cargas aí que vocês podem estar colocando no caminhão. Já vou agradecer aí ao Psello e a confiança aí, mano, de mandar o mode aí pra gente poder gravar aqui, né? Ele mandou lá pra gente poder divulgar aí pra ele. Então, tá aqui o mode aqui, bem top. Vários opcionais aqui de carga, né? No interiorzão aí tem dois opcionais de volante que vocês podem estar usando. E basicamente é isso aqui, tá? Lembrando, o mode sai no canal do Psello aí quando o canal dele bater mil inscritos, beleza? Agora aqui no jogo aqui, ó. Ela tem um FOV, galera. A câmera dela tem um FOV bem próximo, cara. Eu achei bem da hora isso aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Bem top mesmo. Vou ligá-la aqui. Funcionando tudo certinho aqui. Bem da hora, hein? Então, o modezão aí, galera, que vai ser liberado lá no canal do Psello Gamer. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Eu vou agradecer mais uma vez o Psello e a confiança aí no canal aí por ter mandado o mode aí, né? A gente tá divulgando. A gente vai fazer uma live com ele aí mais pra frente também. E aí, na medida que o canal dele for chegando lá próximo, a gente vai comentando aqui nos vídeos, nas lives do canal também aí. E vocês aí que curtirem o mode, mano, que puder, vai lá no canal do Psello e dá uma moral lá, se inscreve. E fica ligado que logo, logo sai o download aí da 113 na carroceria, hein? Aí, ó, top demais, hein? Então é isso aí, galera. Valeu, Ryze Gamer. Tamo junto e é nóis. Fui! Tchau, tchau.